Última Blue Box do ano! Vamos finalmente abrir essa caixinha maravilhosa e ver o que a Flip Flop preparou pra gente nesse último projetinho que seremos desafiados a desenvolver durante este ano. E aí depois são os projetinhos do ano que vem, né? Então vamos abrir e vamos ver o que vai acontecer. Porque assim, a gente já conversou por aqui, né? É sempre surpreendente. E como é dezembro, dezembro é um mês muito temático. Então eu fico assim, esperançosa de que tem tema. E eu gosto de projetinhos com tema, entendeu? Eu gosto de projetinhos temáticos, tá? Pra quem ainda não conhece, eu vou abrindo aqui falando pra vocês. A Blue Box é uma caixa de projetos por assinatura. É uma, realmente assim, é uma caixa surpresa. Que você assina diretamente lá na Flip Flop. Todos os meses você recebe um projeto que vai estar dentro desta caixa aqui, desta maravilhosa caixa aqui, tá? Esse projeto você não vai saber o que que é, somente quando você receber. E as pessoinhas que também receberem o projeto vão saber o que que tem aqui dentro. E qual vai ser o projeto que vocês serão desafiados a fazer. Então todo mundo que assinou a Blue Box em novembro, recebeu em dezembro junto comigo. E hoje eu vou revelar pra vocês qual foi o projeto surpresa de dezembro, então. Eu sempre desenvolvo a Blue Box já no finalzinho do mês, mas quem assina a Blue Box já recebe bem antes do que eu. Então quem já desenvolveu a sua, pode me ajudar nesse desenvolvimento. Eu conto com vocês todos aqui pra este desenvolvimento, tá? Porque provavelmente é alguma coisa que eu não sei desenvolver que tá aqui dentro. Então a gente vai aprender em conjunto. E quem já desenvolveu, porque eu sei que tem uma galera aqui que assina a Blue Box, uma galera aqui que faz os projetos. Se você tem alguma dificuldade pra desenvolver, manda aqui no chat que a gente vai te ajudando. E se você já desenvolveu e vê que eu tô tendo alguma dificuldade, você já vai me dando aí as dicas master do seu desenvolvimento também. Para o meu desenvolvimento se tornar melhor, tá bom? Quem quiser conhecer a Blue Box, tô deixando o link aqui no chat, então. Está aqui, olha só, vocês podem acessar por aqui. Também tô deixando o link pra quem tá assistindo a gente no YouTube. No chat do YouTube também, tá bom? Tá na descrição do vídeo e tá aqui pra vocês pegarem. Nós vamos abrir a Blue Box agora. Nós vamos descobrir qual que é o projeto. E todos os itens necessários pra esse desenvolvimento estarão dentro da caixa, tá? Então se precisar de um microcontrolador, vai tá dentro da caixa. Se precisar de um case bem bacana, bem bonito pra gente colocar esse projeto dentro, vai tá dentro da caixa. Se precisar de fiozinho, vai tá dentro da caixa. Vocês vão ver que o negócio é top. Tudo que a gente precisa vai tá aqui disponível. E eu sempre fico muito ansiosa pra saber que itens que serão colocados aqui dentro dessa Blue Box, que foram colocados dentro dessa Blue Box, que vão fazer parte do meu laboratório também. Porque todos os itens que estão aqui dentro são itens que a gente normalmente utiliza no desenvolvimento dos nossos projetos. Então a gente vai montar a Blue Box e depois desse desenvolvimento, esses itens eles retornam pro meu laboratório como material, como minha pequena biblioteca de desenvolvimento. Então isso é muito bacana. Se puder fazer um robô que lava a louça, eu vou ficar feliz. Será que esse é o tema da Blue Box? Francisco, vamos ver. Seria ótimo, né? Ó, eu tenho que começar. Vamos levantar uma hashtag? Hashtag Blue Box pra jovens adultos que moram sozinhos? Projetos temáticos pra jovens adultos que ainda não sabem administrar muito bem uma casa, mas estão tentando? Alô, Blue Box? Alô, pessoal da Flip Flop? Fica a ideia, fica a dica aí pra nós. Fica a dica. Agora vamos abrir esta caixinha maravilhosa e descobrir o que nos espera. Vamos lá. Blue Box sempre vem com uma cartinha introduzindo a gente ao que será este projeto, beleza? Eu vou ler aqui a cartinha junto com vocês e a gente vai descobrir qual é o projeto que a gente foi desafiado a fazer. Vamos lá. O projeto da edição 25 da Blue Box é uma ferramenta chamada MacroPad. Vocês conhecem o que é um MacroPad? Eu ainda não conheço. Um pequeno teclado de atalhos para ser utilizado em diversas aplicações no computador. Isso ajuda a gente a fazer live, gente! Gente, gente, gente! Eu já vi os streamers usando isso. Tem os streamers que usam uns negócios mó chique. Que mudam os negócios assim, mudam as cenas todas, mudam a música, mudam o efeito, mudam tudo. É isso mesmo, Bianca. Tipo Stream Deck. Eu já vi isso aí. Eu já vi. Olha só. No total são sete botões do tipo Push Button. Ai, eu adoro esse Push Button, principalmente aqueles coloridos. Em que você pode programar qualquer combinação de comandos. E caso você esteja se perguntando se é possível alternar entre diversos grupos de atalhos utilizando o encoder no centro do case. Então, a gente pode fazer aí uma configuração bacanuda de quais são os comandos que a gente quer. E, por exemplo, estou jogando LOLzinho. Aí, bota os comandos do LOLzinho aí que fica fácil para mim. Aí, muda. Vou fazer live. Daí, muda para os comandos da live que eu já pré-programei, pré-organizei. Ah, estou só de boa trabalhando. Eu utilizo um determinado software para trabalhar. Ah, posso botar ali os comandos de acesso rápido. Ah, eu gostei, hein? Gostei. Olha, isso aqui vai ficar aqui na live, hein? Através de um display OLED de 0.96 polegadas, você pode conferir o mapeamento dos botões. Ai, que chique tem display. Esse negócio vai ficar mais chique do que os negócios comprados que os streamers têm, gente. Oxi. Além de ver qual software deste grupo de atalhos irá controlar. Ai, que chique. Eu estou achando refinado. De verdade. Outro componente que será muito útil é o potenciômetro linear de 100K. Que será usado para controlar o volume do computador. Gente, isso aqui vai ser... Nossa, isso aqui é um baita acessório, hein? E, comandando todo o projeto, temos a já conhecida Raspberry Pi Pico. Que, diferente de outras edições, será programada utilizando o software Tony, ao invés da Arduino IDE. Uh, ainda teremos uma experiência diferenciada. Com as Raspberry Pi Pico. Maravilhoso. Beleza. Agora aqui, nas habilidades makers, né? A cartinha sempre vem com tudo que a gente vai utilizar, ó. Eles vão descrever aqui alguns conhecimentos diferentes das outras Blue Box que estão vindo como novidades aqui para o nosso desenvolvimento. Tá bom? E a gente também vai acompanhar todo esse desenvolvimento dentro da plataforma da Flipflop. Então, a gente vai acessar o tutorial completo desse desenvolvimento. Porque, como eu falei para vocês, a Blue Box é uma experiência completa. Vem todos os itens que a gente vai utilizar no desenvolvimento desse projeto aqui dentro da caixa. E também vem o tutorial em vídeo e em texto para a gente ir acompanhando. Para a gente ir vendo qual é o passo a passo para a gente não se sentir perdido. É uma experiência guiada do início ao fim. E, ao final, a gente vai ter uma baita de uma construção e mais um item que vai ser adicionado aqui na nossa setup, né? Porque agora isso aqui está muito parte de setup streamer. Não sei vocês aí, mas eu estou achando, assim, que isso aqui é ferramenta para o meu trabalho, já. Já estou entendendo assim. Gente, olha isso aqui. Vai ficar muito bonito. Muito bonito. Ok, ok. Temos aqui, então, o tutorial completo para o desenvolvimento do nosso Macro Pad, da nossa Blue Box de número 25. Esse daqui é o textinho que estava presente na nossa carta. E a gente vai pular aqui direto para a preparação dos componentes. Porque essa parte aqui a gente já viu em conjunto. Então, vamos lá. Preparação dos componentes. Vamos começar, ó. Vocês vão ver aqui que dá para acessar aqui tanto por vídeo, tá? Vocês podem assistir o videozinho com todo o tutorial que vai mostrando passo a passo de como fazer. Eu gosto aqui, por conta da gente estar em live, acessar o tutorial em texto e imagens. Fica mais fácil para a gente acompanhar enquanto a gente está em live, tá? Mas vocês podem escolher a forma com que vocês mais se identificarem aí para aprender, né? Eu vou seguir aqui junto com vocês, mas antes, deixa eu tirar os itens de dentro da caixa, né? Para a gente ver tudo certinho e começar a organizar a nossa bancada. Ó, a Blue Box ela vem super bem embaladinha. Gente, esse case vai ficar muito bonitinho. Ó. Esse daqui vai ser o case. Ele já vem impresso aqui, impressão 3D. Uh! Ele tem uma voltinha. Chique. Vamos deixar ele aqui. Nós temos um cabo USB. Então, é de USB para micro USB. Esse aqui é para a gente poder tanto energizar o nosso equipamento, né? O nosso desenvolvimento aqui, quanto também passar os dados, né? Então, vamos utilizar, vamos deixar aqui. Temos termo retrátil. Temos a barra de pinos, para vocês verem que realmente, quando eu falo para vocês, tudo vem dentro da Blue Box. Inclusive, os parafusos. Então, vem tudo completo para esse desenvolvimento. Paxi, bota uns coloridinhos, com keycaps coloridinhas. Uh! É bem desse modelinho ali que eu falei para vocês, que eu gosto muito. O potenciômetro, já com a capinha dele. Os fios. Jumper. O encoder. Rotacional. O nosso displayzinho. Gente, esse aqui vai para a minha coleção. Esse eu não tinha ainda. Nossa, ele é muito chiquezinho. Ele é muito tchutchuzinho, gente. Que lindo, ó. E a nossa querida Raspberry Pi Pico. Para a gente fazer esse desenvolvimento. Ok? A caixinha eu vou deixar aqui. A nossa imagem estava ao contrário. Ignorem. Já arrumei. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês a técnica secreta dos ninjas. hacksmakers de como soldar a Blue Box. Como soldar a Raspberry Pi Pico. Olha só. A gente quer que a Raspberry Pi Pico fique aqui com a barra de pinos certinha na protoboard. Certo? Mas muitas vezes quando a gente só conecta aqui a barra de pinos e sai soldando. O que acontece é que dá uma entortadinha. E ela não fica perfeita. Então o life hack é o seguinte, ó. A gente coloca aqui, né. Ó. A barra de pinos certinha. Certo? E a gente coloca ela aqui, ó. Sem estar soldada. Vocês estão vendo que ela não está soldada, certo? A gente coloca ela aqui na protoboard. Ó. Dessa forma ela vai marcar os lugares aqui. Ela vai marcar aqui as posições. Deixa eu só arrumar certinho. Que ela tem que ficar. E daí a gente faz a solda em cima da protoboard. Ó. Assim, ó. A gente faz a solda em cima da protoboard. Aí ela vai ficar retinha. Bem certinha. Bem perfeitinha. Tá? Estão vendo, ó. Como tá certinho aqui. Agora. Se vocês querem ir pra um life hack. Nível 2. Que vocês vão ser makers mais bravos ainda. É o seguinte. Soldem a Raspberry Pi Pico ao contrário. Entre aspas, né. Ao contrário entre aspas. Olha só. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Ó. Aí vocês vão ser ninja demais. Aí isso aqui é só pros quem... Pra quem sabe. Isso aqui é só... Só... Pros melhores. Os melhores makers sabem. E agora vocês todos sabem. Porque vocês são melhores makers, né. Olha só. Por que soldar dessa forma? Porque a Raspberry Pi Pico tem as descrições todas no verso. Dessa forma, ela continua... Grudadinha na protoboard. Ó. Bonitinha. E a gente consegue fazer a leitura com muita facilidade de todos os pinos. Tá? Essa daqui é a técnica. Essa daqui é a... É o que há. Entendeu? Tá aqui. Soldadinha. Bonitinha. Bonitinha. Agora é só a gente tirar. Ó. E ela vai estar perfeita. Perfeitinha, perfeitinha. Próximo passo, então. Agora vamos para a preparação dos jumpers. Vou começar a ajeitar eles aqui. Ó. 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 Que legal, ó. No. Fica a dica para vocês. Ó. Fica a dica para vocês. Quando vocês tiverem um case em 3D. Que ele está muito apertadinho. Com uma fonte de calor. Vocês conseguem aquecer um pouquinho. E encaixar o que vocês precisam. Mas tem que tomar muito cuidado para não estragar o case. Enquanto for fazer isso. Tá bom? Muito cuidado mesmo. Para estragar tudo. Aí. Pronto. Consegui. Ó. Pronto. Assim. Ficou lindo. Aí agora a gente tem esse outro pedacinho aqui, ó. Essa outra pecinha que a gente vai colocar para segurar os botões ali no lugar. Tá vendo? É toda uma estratégia para os botões ficarem bem certinhos. E também a gente conseguir fazer o clique dos botões, né? A gente de fato sentir esse clique. Se a gente tiver essa pecinha aqui. O botão ele não... Não clica. É o contrário. É assim. Ó. Tá vendo? É essa pecinha que vai segurar ele no lugar. Essa pecinha aqui a gente prende com parafusos. Parafusos. Vocês sabem que eu já tô melhorando com essa coisa de parafusos, né? Ou não. Ai, ai, ai. Sejam tão preparados para essa minha conquista. Ai, fez errado. Tenho que tirar esse aqui que eu acabei de botar. Não fiz errado. Ele não ficou no lugar certo. Bem, pessoal que chegou junto com o Fiote, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Júlia, sou engenheira de computação. Eu trabalho desenvolvendo essas gambiarra maluca aqui junto com vocês. Inclusive hoje estamos fazendo um projeto que foi um desafio. Um desafio da loja Filipe Flop. Filipe Flop é uma loja maravilhosa que é a casa do maker. Tem tudo quanto é tipo de microcontrolador, tudo quanto é tipo de ferramenta, de módulos e até itens em impressão 3D para vocês desenvolverem os projetos de vocês. E eles também têm uma caixa de projetos por assinatura. É um desafio que você pode receber na sua casa todos os meses para desenvolver um projeto novo. E nós estamos aqui desenvolvendo a última Blue Box, a última caixa de projetos por assinatura do mês. O negócio está muito intenso, eu estou brigando com os parafusos, tá? Eu sou péssima para botar parafusos nas coisas. Normalmente eu substituo por cola quente, mas eu estou sendo muito insistente aqui e eu acho que eu vou conseguir. Entenderam? E daqui a pouquinho também já vai vir a parte de programação. Se vocês vieram lá do Fiote, vocês vão curtir essa parte também. A gente vai programar em MicroPython. E a gente está desenvolvendo como se fosse um Stream Dex, mas na verdade ele pode ser utilizado para vários fins e não só para a live, né? Para vocês comandarem aí os botões do computador de vocês de diferentes formas. Estamos aqui desenvolvendo e estão suando, hein? Exclamação Blue Box aí no chat. Vocês vão conseguir pegar a Blue Box. Quem está assistindo a gente no YouTube está na descrição do vídeo, da live. Aí, ó. Bonitinho, hein? Estamos nessa parte aqui. Colocamos a trava, tá? E agora vamos fazer a solda de somente dois terminais de cada botão. Ela deve ser feita em diagonal. Dessa maneira, primeiro para facilitar a solda, vamos estenhar os terminais, tá? Beleza. Deixa eu botar do mesmo jeito que está aqui, ó. A caixeta para baixo ali. E daí a gente vai colocar aqui. Branco, verde, laranja, amarelo, roxo, cinza e azul. Ok, ok. Então, a última vez que teve Blue Box de solda de botões, eu errei tudo. Então, eu vou prestar bastante atenção nessa etapa. Quero mostrar para vocês o gato. Olha isso aqui, gente. Olha o gato. Vocês estão vendo o gato? O gato, ele está na janela. Ele está vivendo... A vida. Vocês estão vendo aqui, ó? Oi, menina. Tudo bom? Ó. Agora, eu acho que eu não vou mais precisar desse aqui. Eu vou deixar para cá. E a gente vai pegar o display. Aqui, ó. Vamos abrir o display. Display OLED. E aí? Quer mexer com o Arduino ano que vem? Bacana. Bacana, bacana. Gente, esse display é muito legal. Olha. Ai, eu adoro tirar a capinha de display. Mas, vamos esperar. Vamos finalizar o projeto. A gente vai ficar com os dedinhos tudo aqui. Vamos começar a montar. Vamos. Pronto. Ó. Ha. Easy. Por fim, vamos colar com cola quente a Raspberry Pi Pico na tampa, deixando a entrada USB para a extremidade da peça. Uma colinha quente aí tinha que brilhar hoje, né? Tá boa, boa, boa. Ó. Passar aqui um pouquinho. E essa parte aqui, ela tem que ficar para fora. Assim. Pronto. Segurar aqui agora. Vamos fechar? Acho que a gente vai conseguir fechar certinho aqui. Cable management. Exatamente. Lidar com esses cabos aqui. Ó. Fez clé que tá certo, né, gente? Fez clé que tá certo. Não é essa a regra? Ó. Fez clé que tá certo. Vocês acham que tá ao contrário? Não, gente. Tá certo, assim. Eu acho que é assim. Vamos sim, passo a passo na programação. Ó. Conectei aqui. Meu computador já tá... reconhecendo. Ô, gente... Vocês estavam muito certos. Vocês foram... Vocês analisaram muito bem. Eu coloquei errado aqui. E, ó. Eu acabei de colocar o... O... O programa e ele já tá reconhecendo aqui. 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 Pronto. Tá. Nossa, gente. Isso aqui é muito chique. Olha só. Acompanhei aqui. Ó, o Google Chrome. Será que eu consigo abrir? Eita! Tô mexendo coisa na minha... Gente! Tá... Gente! Eu tô clicando. Tá acontecendo coisas na minha tela aqui já, ó. Só que tá bugando tudo, ó. Eu vou clicar aqui no botão, ó. Ó, isso aqui. É! Vocês viram? Eu já tô bugando as coisas aqui. Tá muito bom. Essa função mostra no display OLED o nome dos atalhos. Como, por exemplo, você verá o nome dos atalhos já definidos para o Google Chrome. Mais abaixo existem outros quatro conjuntos de atalhos e você pode configurar da maneira que achar melhor. Perfeito, tá. Vamos entender como configurar as teclas. Procure as linhas... Procure a linha. Def teclas, programa... Programa zero. Aqui, teclas. Tá. Veja que configuramos o botão 1 para a tecla Ctrl e F. Outra... E... Que tem a função de pesquisa. Botão 2. Tá. Está configurado F1... F11. Ah, é. Foi isso que aconteceu ali que ficou mudando o tamanho do meu negócio. Tá. Que deixaram a tela cheia o botão 3. Configura o Ctrl Shift e Tab. Que irá acessar a guia aberta anteriormente. Botão 4. Ctrl Tab. Ah, eu tô vendo aqui que ele tá... Ctrl Shift T. Que irá reabrir alguma guia fechada anteriormente. Tá ótimo. Você verá que logo depois temos as funções Def Tecla Programa 1. Ela funciona da mesma maneira que as funções que acabamos de explicar. Nela você pode adicionar os atalhos que desejar. O mesmo vale para a fun... O mesmo vale para... Para as funções... Def Teclas Programa 2, 3 e 4. Não é necessário fazer nenhuma alteração por enquanto, beleza? A nossa sugestão é que você execute o código da atual maneira que siga esse tutorial. Depois, quando tiver tudo montado, volte aqui e faça as configurações da maneira que preferir. Gosto disso. Executar Programa Atual. Tá bom. Beleza, 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 beleza. Eu acho que eu entendi ali. E agora é o funcionamento. Olha só, gente. A gente consegue fazer isso aqui acontecer. Só que eu acho que não preciso usar, porque não necessariamente eu vou usar no Chrome. Mas eu posso usar esses comandos aqui para capturar no OBS esses comandos. Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui em Executar. E olha só. Eu vou aqui no OBS. Em Configurações. Porque eu vou usar isso aqui para Live, né? E eu posso vir aqui, ó. Nas teclas de atalho, estão vendo? E eu posso, por exemplo, ó. Eu tenho esse meu atalho aqui que está no Ctrl 1, certo? Eu posso mudar para F11, estão vendo? Sendo que... Ah, F11 é meio chato. Calma aí. Ctrl W. Ctrl W é bom. Ctrl W é bom, ó. Agora, com o meu botãozinho da Blue Box, eu vou conseguir fazer as minhas telas acontecerem. Ó. Estão vendo? Olha que legal. Olha que legal, gente. É muito streamer isso aqui. É muito acessório de streamer. Gente, muito profissional. E daí, essa parte aqui de mudar, ó. De mudar aqui, é porque eu posso, por exemplo. Agora, nesse momento, ele está nessa Configuração Google Chrome. Que daqui a pouquinho eu vou mudar para Configuração Streamer. Entenderam? Configuração Live e tudo mais. E daí, esses meus comandos aqui serão os meus comandos da Live. Mas eu não preciso reprogramar, ou tirar, ou fazer outro programa, ou desligar e ligar. Para somente vir aqui e ir na configuração de um outro programa e estar pronto, por exemplo, para mim jogar um lauzinho. E utilizar, por exemplo, os meus negócios aqui no meu acessório. Entenderam? Ou para utilizar alguma ferramenta, algum programa de edição de vídeo, ou de edição de foto, ou de qualquer coisa assim. Alguma ferramenta do meu computador. E programar aqui algumas teclas, entenderam? Por exemplo, quando eu vou fazer edição de vídeo, eu tenho um comando chamado Ctrl B, que é para mim cortar o vídeo. Eu posso configurar uma dessas teclas para fazer o Ctrl B. E eu não preciso ficar clicando Ctrl B. Eu tenho um botãozinho que significa cortar. Entenderam? Então eu posso fazer isso aqui ser um baita de um acessório. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito útil. Eu estou impressionada. Está muito bom. Olha. Eu estou no comando. Isso aqui é muito legal. Bom, né? O que vocês acharam? Eu achei show demais. Vou dar aquele zoomzinho aqui para vocês. Gente, esse equipamento aqui está muito bacana. Ele está muito útil. Ele é ótimo para live, mas eu acho que ele é ótimo também para jogos que você tem muitos comandos. Sabe? Você joga aqueles jogos de RPG tipo WoW assim? Que tem um monte de comando, um monte de coisa para clicar. Fica mais fácil. Vocês conseguem organizar melhor aqui. Essa foi a nossa última Blue Box desse ano. Eu agradeço demais. Demais mesmo de coração ao pessoal da Flip Flop que mandou para mim muitas Blue Boxes esse ano. Que confiou aí no meu trabalho. Confiou no trabalho do chat. Nas opiniões também do chat. E nas contribuições também que todo mundo aqui fez para o desenvolvimento de cada Blue Box. Foi muito especial cada desenvolvimento. A gente aprendeu muito. A gente teve contato com muita ferramenta diferente. E se vocês quiserem conhecer a Blue Box, deixo de novo aí o convite para vocês conhecerem. Está aqui na descrição do vídeo. Ou aqui na nossa live também. Está no chat. E foi muito bacana. Eu agradeço demais. Porque foi muito legal. É uma forma muito bacana da gente adquirir novos itens para o laboratório. Eu estou com uma caixa cheia de novos microcontroladores, novos módulos, novos sensores. Que eu fui tirando de cada uma das Blue Boxes. Tem Blue Boxes que, claro, eu não quero desmontar. Essa daqui é uma delas. Que ela vai ficar aqui junto comigo. Porque ela é uma Blue Box que se tornou uma ferramenta aqui para o meu espaço de trabalho também. Mas as Blue Boxes que a gente teve a experiência. Montamos a aplicação. Mas foi uma aplicação que a gente não vai usar muito mais vezes. Eu desmontei, tirei os itens de lá de dentro. E elas servem como material, como biblioteca para o desenvolvimento de vários outros projetos. Que a gente faz por aqui. Inclusive, o projeto que a gente está fazendo, que a gente está desenvolvendo aqui em conjunto em live. A gente está utilizando os microcontroladores que eu tirei de dentro da Blue Box. Então, é uma forma ótima de tu adquirir novos itens. Sempre vale muito a pena. Os itens que estão dentro da caixa sempre valem muito a pena pelo valor que está pagando por ela. Então, é uma experiência muito bacana. Uma experiência meio que é completa mesmo. E eu estou apaixonada por essa daqui. Então, fica aí minha recomendação para vocês adquirirem a Blue Box. E quem sabe aí montarem a sua Blue Box junto comigo no mês que vem. E agradecimento total aí para a galera da Flip Flop de novo. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa Blue Box, que eu adorei. E a gente se vê agora num próximo desenvolvimento. E aí E aí E aí Obrigado.